Seja engrandecido Tu, ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia Aleluia De novo Pois sei Que sobre todos é Senhor Aleluia De novo Pois sei Que sobre todos é Senhor Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia 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 De novo De novo Pois sei Que sobre todos é Senhor Aleluia Aleluia De novo De novo Pois sei Que sobre todos é Senhor Que sobre todos é Senhor Que sobre todos é Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia, aleluia Não fica bem a gente passar bem o outro carestia Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz Como fruto do amor de Cristo Fruto do seu compromisso Vendeu um homem o que tinha E repartiu Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre Também chamado de José Das consolações Homem bom e piedoso Cheio de fervor e fé Homem de Deus E quando Saulo converteu-se a Cristo Lhe faltou amigo Alguém que fosse companheiro Fonte de consolo e abrigo Como fruto do amor de Cristo Fruto do seu compromisso Foi um homem procurá-lo Dando-lhe a mão Era o seu nome Era o seu nome Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre Também chamado de José Das consolações Homem bom e piedoso Cheio de fervor e fé Homem de Deus E quando a igreja Se espalhou pra todo canto Que havia Providência sim Por mão de Deus Chegou a Antioquia Precisando de um pastor De almas Mesmo de um pastor De homens Foram procurar aquele Que qualificou Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre Também chamado de José Das consolações Homem bom e piedoso Cheio de fervor e fé Homem de Deus Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre Também chamado de José Das consolações Homem bom e piedoso Cheio de fervor e fé Homem de Deus Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Mas agora os meus olhos te veem Pensei que tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Pode ser frustrado Pensei que tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Mas agora os meus olhos te veem Eu te conhecia só de ouvir Eu te conhecia só de ouvir Que os céus destilem o orvalho E as nuvens sobre nós chovam justiça Que a terra se abra e deixe nascer A salvação Que os céus destilem o orvalho E as nuvens sobre nós chovam justiça Que a terra se abra e deixe nascer A salvação Pai do homem que com Deus contende Comprar vidas com o Criador Fala coisas de que não entende Caco em meio aos capos não compreende Sua vida inteira afronta o Deus Senhor Que os céus destilem o orvalho E as nuvens sobre nós chovam justiça Que a terra se abra e deixe nascer A salvação E as nuvens sobre nós chovam justiça Que a terra se abra e deixe nascer A salvação Que os céus destilem o orvalho Que os céus destilem o orvalho E as nuvens sobre nós chovam justiça Que os céus destilem o orvalho Que a terra se abra e deixe nascer A salvação Assim diz o Senhor O Criador Assim diz o Senhor O Redentor Assim diz o Senhor O Redentor Tchau, tchau. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho E andarei naquilo que Tu dizes, pois é verdade Dispõe meu coração só pra temer O Teu nome, que mal me poderá fazer o homem Pois grande é a Tua misericórdia para comigo, ó Senhor Pois me livraste a alma do mais profundo poder da morte Dá-te graças, cantarei sempre, louvor e glória ao Senhor Dá-te graças, cantarei sempre, louvor e glória ao Senhor Música Ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor Ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor Faz-me, Senhor, aprender a contamar Todos os dias que vivo E um coração sábio alcançar De alguém que anda contigo Faz-me, Senhor, aprender a contar Todos os dias que vivo E um coração sábio alcançar De alguém que anda contigo Gira o ponteiro, tempo a passar Fogem dos minutos e a vida Pelo que não pode voltar Águas debaixo da ponte Que já não movem ruínos Enquanto a vida importa lembrar Jovem do teu criador Tudo o que tem Compartilhar Tempo, talentos e o teu vigor Se a palavra vier armada Ou chegar precipitada Se ao falar faltar juízo Perdoar é preciso Se a ironia for calada E o silêncio condenar Se surgir fingido riso Perdoar é preciso É preciso perdoar Pois o amor é paciente A segunda me andar Cada dia um passo à frente Na alegria conviver Na doçura aranha Nas tristezas tudo crer Nas ofensas perdoar Nas dezenas perdoar Nas dezenas perdoar É preciso perdoar Pois o amor é paciente A segunda me anda Cada dia um coração quente Na alegria conviver Na doçura caminhar Nas tristezas tudo crer Nas ofensas perdoar Nas tristezas tudo crer 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 Buscarei Cantarei Cantarei Buscarei O caminho perfeito Em ti Senhor Buscarei Preciso da tua ajuda Escuta a minha voz Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Por isso abro as portas Do meu coração Do meu coração O caminho perfeito Em ti Senhor Buscarei Buscarei Nós ordenamos Com todo rigor Com todo rigor É proibido É proibido Falar De Jesus Sim decretamos Seja onde for Seja onde for Nunca mais brilhe Nem se mencione Esse nome Essa luz Pouco me importa O que digam vocês Só o Senhor Nós iremos servir Nunca curvar Nem jamais se entregar Deus não os homens Importa seguir Nós adotamos Com todo vigor Hoje pra sempre Falar do Senhor Pobre já temos E todo poder Brilhe pra sempre Seja louvado 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 Nós ordenamos, nós abordamos, todo rigor, todo fervor, é proibido, hoje pra sempre falar de Jesus, falar do Senhor, sim, decretamos, também já temos, seja onde for, e todo poder, brilhe pra sempre, seja louvado o seu nome, Jesus, pouco me importa o que digam vocês, só Senhor nós iremos ser fim, não quer curvar, nem jamais te entregar, Deus não os homens importa seguir. Amém. 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 Muita alegria, singela vida Na simpatia de todos Nasce a igreja de novo Povo de Deus, sal e luz Pra todos os povos Pra todos os povos De todas as tribos Nos povos e raças Muitos virão te louvar De tantas culturas Línguas e nações No tempo e no espaço Virão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus Raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus O teu reino e nação No tempo e no espaço Virão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus Raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus Cristo Jesus Presente aqui Bendito seja o seu santo nome Para a todos os povos E é nosso buscar e tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus. Nosso Pai, nós vimos te adorar, e a teus pés, nossas vidas consagrar. Aceita o nosso amor, imperfeito como é, recebe o louvor, restaura a nossa fé. Vem Jesus, nossas vidas transformar, tem tuas mãos, a toda força pra lutar. Injustiças vão bater, o inimigo derrotar, só tua é a vitória, Senhor. Santo Espírito de amor, conceder o nosso ensinador. Nosso Pai, nós vimos te adorar, e a teus pés, nossas vidas consagrar. Aceita o nosso amor, aceita o nosso amor, imperfeito como é, recebe o louvor, restaura a nossa fé. Em Jesus, nossas vidas transformar, tem tuas mãos, a toda força pra lutar. Em Jesus, nossas vidas transformar, tem tuas mãos, a toda força pra lutar. Em Jesus, nossas vidas transformar, tem tuas mãos, a toda força pra lutar. Nos bons a devoção, só tua é a vitória, Senhor. Só tua é a vitória, Senhor. Só Tua é a vitória, Senhor Só Tua é a vitória, Senhor Só Tua é a vitória, Senhor A vitória, Senhor Ao amado de minha alma cantarei Fica bem cantar louvores a Jesus Como sonhos de intensidade em plena luz Tal a glória do amado eu cantarei É Jesus, razão maior de eu viver De existir, de conhecer e prosseguir De jamais desanimar frente ao porvir De lutar, cansar, mas nunca esmorecer Ele é meu amado, meu salvador Senhor da vida e preferido meu Ele é a luz que arde em esplendor É aquele que a Bíblia diz ser Deus Eu sou autor da vida, Cristo meu Senhor Amado meu, pra sempre amado meu Amado meu, pra sempre amado eu Amado meu, pra sempre amado eu É Jesus, razão maior de eu viver De existir, de conhecer e prosseguir De jamais desanimar frente ao porvir De lutar, cansar, mas nunca esmorecer Ele é meu amado, meu salvador Senhor da vida e preferido meu Ele é meu, pra sempre amado eu Ele é a luz que arde em esplendor Ele é a luz que arde em esplendor Ele é a luz que arde em esplendor É aquele que a Bíblia diz ser Deus Autor da vida, Cristo meu Senhor Amado meu, pra sempre amado eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que a terra se abra e deixe nascer a salvação Que os céus destilem o orvalho E as nuvens sobre nós chovam justiça Que a terra se abra e deixe nascer a salvação Pai do homem que com Deus contente Comprar vidas com o Criador Fala coisas de que não entende Caco em meio aos cacos não compreende Sua vida inteira afronta o Deus Senhor Que os céus destilem o orvalho E as nuvens sobre nós chovam justiça Que a terra se abra e deixe nascer a salvação Pai de quem oprime ao semelhante Campos terra junta para si Casas bris e vestes elegantes Caco em meio aos cacos quem garante Que a ira lá do céu retarde em mim Que os céus destilem o orvalho Que os céus destilem o orvalho E as nuvens sobre nós chovam justiça Que a terra se abra e deixe nascer a salvação Que os céus destilem o orvalho E as nuvens sobre nós chovam justiça Que a terra se abra e deixe nascer a salvação Assim diz o Senhor, o Criador Assim diz o Senhor, o Redentor Assim diz o Senhor, o Reto Juiz Que os céus destilem o orvalho E as nuvens sobre nós chovam justiça Que os céus destilem o orvalho E as nuvens sobre nós chovam justiça